Olha só, olha só, olha só, olha só, pressa atenção É só que o cara, o cara, o cara, o cara Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucadão, 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 catucadão Mas é eu que vou escolher, a melhor posição É só tu ficar de 4, pra tu ver o que é bato É só tu ficar de 4, pra tu ver o que é bato É só tu ficar de 4, pra tu ver o que é bato É só tu ficar de 4, pra tu ver o que é bato Olha só, catucadão, 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 catucadão